Oi, 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 oi Como eu sou Tão Pobré Como sou tanto pobre Não tenho nada que oferecerte E minha vida Que é o único consuelo E para o meu Eu vou por te ver Desde músico E 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 Obrigado.